Olha o tamanho da menina Olha o tamanho da menina Eita Tá rachado aqui então, viu Deixa a tela, tá atrapalhando Deixa esse carrinho aqui Agora lasca, ó Deixa o café tá champliado Mata Macaxeira Olha a macaxeira Olha a macaxeira Olha aqui Vai me caba aí Olha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí Calma Uh Show de merda Isso com franguinho, hein, Leandro? Aí, ó Tricinha mais ainda Show Pra quem gosta de macaxeira, olha Menino Tamanho da criança Tamanho da criança Tamanho da alfasta O macaxeira tem umas horas Vou botar o pé aqui, ó Tamanho da criança Café Manda Tamanho da criança Tamanho da criança Só o maco Tau Mossa Tamanho da criança